Acertou. Vamos falar um pouquinho aqui de quem está quente e quem está frio neste momento? É isso. Um quadro especial do nosso programa que vai ter sempre é quem está on fire e quem está numa fria. Para a galera que já manja aí um pouco, sabe que quem está on fire, quem está em chamas, é quem está indo muito bem, está meio imparável, está fazendo muito gol ou está jogando muito bem. E quem está numa fria é aquele cara que está numa draga, que nada dá certo, que vai dominar a bola, pega na canela. Então a gente separou aí dois atacantes desse brasileirão para falar do on fire numa fria. E vamos começar falando de coisa boa, né? Vamos começar falando de quem está on fire, que é o Tiquinho Soares, velho. O Tiquinho Soares aí está pegando fogo, ele já tem uma idade mais avançada, mas assim como o Cano, que despontou um pouco mais velho, o Tiquinho Soares aí parece que a experiência ali de ter jogado bastante tempo está valendo a pena agora. Já tem seis gols nesse campeonato, já são 16 gols. É isso, né? Na temporada, mas são seis gols no brasileiro. Fez gol no jogo passado, na derrota do Atlético Paranense, mas fez um gol que foi muito bonito ali, num cantinho ali, muito inteligente. Já tem cinco assistentes também na temporada e parece que está meio imparável. Será que ele vai guardar contra o Fluminense? Eu acho que pode ser que ele guarde no Fluminense. Camilo falou, Gabigol está numa fria. Gabigol não está numa fase boa, mas não foi o que a gente separou para falar do numa fria. A gente separou ali um camisa 9 que se esperava muito, que custou caro e que está decepcionando nessa temporada, velho. Alguém aí pensou no Yuri Alberto? Se pensou, acertou o Yuri Alberto, que tem cinco gols nessa temporada, mas apenas um no brasileiro. Acho que quatro, se não me engano, foram na fase de grupo ainda do Campeonato Paulista. Tem cinco assistências, que é um número até que ok, mas como a gente falou, é a fase do Yuri Alberto que está muito difícil. Você vê ele em campo, você acha, você não tem mais aquele sentimento que se a bola parar no Yuri Alberto, pode ser que aconteça alguma coisa. Pelo contrário, você vê a bola indo para ele e você já meio que dá uma desanimada, porque ele realmente está numa fase complicada depois do Corinthians ter investido bastante dinheiro. Talvez isso esteja pesando também. A gente sabe que, às vezes, o investimento caro costuma pesar um pouco no psicológico dos jogadores. A gente viu isso até na Europa, com o Vinícius Júnior, quando foi, bem novinho. Era muito cobrado. Talvez o Yuri Alberto agora chegou, saiu da lua de mel. O Yuri Alberto viu a lua de mel com a torcida do Corinthians e essa lua de mel acabou da pior maneira possível. Acabou num instante que está todo mundo pensando, caramba, será que valeu a pena a gente gastar todo esse dinheiro, vender do Queiroz, diminuir o preço do Mantuan e fazer não sei o que, mandar o Robert Renan. Então, o Yuri precisa se encontrar e, enquanto isso, se ele não se encontrar, vai estar numa fase ruim. A gente quer saber do chat aí, o pessoal falando do Gabigol, falando que o Gabigol está jogando na separada de calça molhada, o Lucas Gabriel. Eu quero saber quem mais a galera acha também que pode ser on fire também. A gente trouxe, a gente pode trazer um só por semana. Então, nesse caso, o Yuri Alberto e o Yuri Alberto. O que você acha, Bilata? O Tiquinho, que passou a carreira dele aqui na Europa, jogou bastante tempo em Portugal. Foi um cara muito querido no Porto, que conseguiu se destacar, foi para o futebol chinês, depois se destacar no Porto, aí foi para o futebol grego, chegou no Botafogo e é um cara que tem encontrado seis jogos no Brasileiro, seis gols, nada mal, né? Mede um gol por partida no Campeonato Brasileiro. É aquele cara matador, que o Brasil tinha muito antigamente, né? Aquele cara que a bola parava no pé dele e ele mandava para a rede de qualquer jeito. O Tiquinho é esse cara. E o Yuri Alberto, eu não acho que seja um problema de mudança, de sentir pressão, porque ele chegou abadalado e estava resultando muito bem no ano passado, tanto é que o Corinthians fez esse esforço para contratá-lo e não era uma má contratação. É um cara jovem ainda, é um cara que tem mercado europeu, então o Corinthians fez esse investimento e imaginou que ele poderia ainda vender o Yuri Alberto lá para frente. Para mim, o problema está no time do Corinthians, né? A bola, quando chega lá no ataque, são raríssimas sessões, ela não chega... Ele não tem quatro, cinco chances para o jogo. Ele tem uma e aí tem que fazer, né? É complicado. A gente chegou a perder a posição no jogo contra o Fortaleza, foi para o banco, parece que não gostou muito ali com o Luxemburgo. Entrou e fez um gol e deu aquela tirada para lá, tá vendo? Me bota aqui que eu vou lá e faço. Eu acho que ele é um pouco de vítima desse desorganizado time do Corinthians. A ausência do Renato Augusto, aí a bola não chega, não tem uma criação. O Roger Guedes tem tido bastante chance porque ele vem buscar no meio e sai correndo com ela. Ele parte com essa bola que não é a característica do Yuri Alberto. Ele pode fazer isso, mas não seria essa a principal característica. Concordo que o Gabigol também vive o seu momento ali, mas pelo menos de pênalti, pelo menos estar num time que está fazendo alguma coisinha a mais, o Gabigol tem que abrir o olho, mas acho que o Yuri Alberto, por tudo o que envolve, tem que ser esse cara da fria mesmo. É, eu acho que é por aí mesmo, cara. Realmente, talvez o Yuri Alberto em outro time, né? Bota o Yuri Alberto no time do Diniz, né? Eu acho que o Corinthians, com tanta bola direta, né? Pro Yuri é muito complicado, ele não é o Jô, né? Ele não é o Tiquinho Soares que talvez conseguisse segurar essa bola ali por ter mais força. O Yuri é até um cara forte, mas ele não é muito alto, então é difícil ele ganhar essa bola, matar no peito e segurar até o pessoal chegar. Ele é um cara de associação, né? Um cara que vem, toca, passa, faz o facão, corre, bate bem com as duas. Só que é isso, toda bola que vai nele nos últimos jogos, principalmente contra o Atlético Mineiro, pra quem viu aí, era só isolada pra ele disputar com dois zagueiros que são mais altos que ele. Então, assim, fica difícil, né? Pra ele conseguir fazer alguma coisa. Mas temos que falar também que a fase também realmente não é boa. Às vezes, as poucas bolas que chegam também, ele às vezes não manda bem. E quer um pouco de reflexo de tudo isso, né? É, quando a fase é ruim, amigo, aí não tem jeito, né? O pessoal mandando mensagem aqui, o Camilo tá falando que não é Gabigol, é pera de gol. O Wilson tá falando que o Tiquinho é um Jael Cruel melhorado. É, nessa pegada. Aqueles caras que pegavam vazia gol ali, né? O Robi Gol, lembra o Robi Gol? Só que não no Santos. O Santos, ele era o Robi não gol. Mas no Paissandu, o cara mandava pra dentro sempre. Aqueles caras que costumavam mandar bola pra rede. Todo brasileirão tinha um que aparecia e fazia gol a rodo, né? E o Tiquinho é um cara que tem essa qualidade, sabe mandar bola pra dentro.